E aí Galera hoje eu acordei com o meu vizinho batendo na porta quase quebrando a porta pulou um muro Nossa senhora pedindo pra gente regravar o vídeo, teve um problema aí familiar Acho que alguém viu o vídeo e não gostou Então o último vídeo foi ocultado aí do canal Eu vou explicar mais ou menos aí a proposta que ele veio fazer Ele quer montar uma mansão game, como eu já queria ter montado, sabe? Só que agora realmente ele quer, quer fazer parte, quer fazer sociedade Ele quer montar, quer chegar junto no valor Parece que ele tem um valor que o pai deixou de herança pra ele Como se, pra ele fazer uma faculdade de medicina Então a gente fez todo um cálculo lá e tal Só que parece que deu ruim, algum familiar não gostou do vídeo Falou bababá, bababá Então precisamos ver como é que vai ser agora Mas a ideia era montar uma mansão gamer Uma estrutura, né? Comprar um terreno, montar, estruturalizar O grupo, se eu não alugo, tem que ter história, tem que montar, tem que alugar Não sei se, entendeu? Então só pra atualizar pra vocês, o vídeo foi excluído Porque algum familiar dele não gostou do vídeo Acho que ele falou alguma coisa que não adentrou aí da família Não sei, chegou me acordando E tamo junto Tô indo treinar agora, fazer meus cards Fazer meus compromissos com o shape A galera da Growth tá aí, treinando Vamos ver quem tá lá, na mansão E aí, pai, tá perdido aí em São Paulo? Fala, mano, como é que você tá? Perdido, velho, vim te visitar Saudade, não te vejo desde janeiro, hein? Você tá parecendo o meu encanador Meu shape encanador Você tá aí me tirando, pai Não, vou ter que sacar Saca aí, pai Não, só vou sacar se sacar também Fechou? Eu conheço você pelo rosto, pai Você tá com o shape encanador, pai Manja, tipo, quando... Tá meio ruim mesmo Massa muscular Tipo assim, eu perdi massa, entendeu? Quando eu topo o encanamento daqui Nós chamamos ele aqui, ó O shape encanador É, mas eu perdi massa Ainda tem o cara de encanador, velho Não tem? Tem cara de encanador? Não, cara... Oxe Mas tá cheio, pai Tá bom pra caralho Tá ruim não, pai Tá bom Tá ruim não, pai Encanador Você tá tirando, pai? Aqueles encanador que comem bem, pai Não, não me tirou mais ainda, velho Cara de encanador, não? Que que tem, mano E agora encanador tem cara? Tá fraco pra fazer os trampos lá em mim, né, velho? Mas e aí? Você também tá perdido aí, pai? Tô perdido Primeira vez que eu venho aqui, velho Você nunca tinha vindo, não? Não E o shape, cadê? Ah, não sei lá Ele não veio aí, não Ele só veio eu mesmo O shape ficou lá em casa Vai sacar, não? Eu não, tô maluco Caralho, a galera vai pesar, né? Sacar, né, velho? Você não tá mal não, pai Tá bem Tá bem Eu vou sacar, filho Detalhe, já era o porco ter vindo aqui em janeiro, né? Comprou passagem, ida e volta Perdeu o gol Perdeu o gol É isso O papel tá aí Tem vídeo hoje, né, Beto? Porra, eu vou ficar na cola do Beto, pode ser? Porra, rapaz Vou ficar responsável Eu vou ficar aqui só três dias Mas vai ser três dias E quantos vídeos eu tenho que postar por dia? Um só Um só? Ah, Beto, você tá me tirando, né, velho? Porra Mano, eu só liguei o celular aqui Já gravei dois vídeos Liguei o celular Tipo assim, quando tem um daqui Nem um, até um gorgo, velho Entendeu? Então vamos produzir, velho Vamos produzir a oportunidade que você tem, velho Entendeu? É, velho Tomou Tu é louco O O O Tamacena Eu acordei já O O que foi, né? Eu demorei, estou falando para o Beto, que eu demorei 3 anos, meu canal hoje está quase 2 mil seguidores, eu demorei 3 anos para bater 20 mil seguidores. 3 anos atrás, meu canal deu 5 mil inscritos. Hoje, meu canal está 430 mil. Quantos inscritos você tem no seu canal? 430 mil. Quanto tempo você demorou para fazer isso? 1 ano. 1 ano porque parou de gravar. Você está entendendo, cara? Então, tipo assim, tem gente que rala o tempo todo, tipo assim, correndo atrás, correndo atrás. Então, não desperdiça o seu chance que você tem, não, velho. A galera gosta de você, a galera gosta do seu canal, gosta do seu conteúdo, então, vambora, velho. Um videozinho, entendeu? A galera te ajuda, velho. Todo mundo aqui gosta de ser, mano. Então, olha para cima, velho. Porque eu, se eu tivesse a oportunidade de ser tempo, que você está tendo agora, se eu tivesse quando eu comecei, mano, tem noção que é 3 anos, eu fiquei postando toda semana, velho. 3 anos, toda semana, 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 postando. Sem parar. Fazer 20 seguidores. Eu comprava o Whey da Grosso para fazer análise. Eu comprava o Whey das marcas que hoje, que é a marca que hoje me atrocina, tá ligado? Então, tipo, é só, velho. Mas, pô, tem uma teoria, mano. Talvez você fez isso tudo porque ninguém te valorizou. Ele tem tudo de bombejado e não valoriza. Faz sentido. Entendeu? Se eles não tivessem, tal, igual o Toguro começou do zero, eu comecei do zero, você começou do zero. Está dando mole, velho. Estou falando na moral. E sabe qual, Bel, que eu acho que todo mundo passa, pai? Então, esse hype todo passa. Passa, passa. Então, imagina, já está velho, 70 anos, gorducho, gordão. Mas, se você produz agora, você vai consolidar a galera que gosta de você. Você vai consolidar, você vai ganhar dinheiro, você vai começar a empreender, mano. Entendeu? A gente, todo mundo aqui, nós três, temos noção que o Toguro não é pra sempre, velho. O Toguro tem as paradas dele por fora, o Leris tem. O Toguro é o cara que mais tem noção aqui de todo mundo aqui que o Toguro não é pra sempre. Não, ele faz o que tiver que fazer na hora porque sabe que amanhã pode ser que a mansão maromba, tipo, sai do hype. Pode ser que funk não dá mais certo, não sei. Então, a gente tem que correr atrás agora, velho. Porque pode ser que no dia de amanhã não vai dar mais tempo, entendeu? Bora gravar um videozão agora. O que você tem? Tá novo, tá novo pra caralho. Aí já tá com a impressão, mas é bom que você aprendeu, mano. 15 anos eu tava prendendo e beijando a boca aí. Então, mas tem pessoa com 15 anos que já tem dois empregos aí, pai, entendeu? Não, emprego eu tinha, porque eu comecei a trabalhar com 12 anos, 15 anos era garçom. Queria eu que minha mãe me pressionasse de um jeito de trabalhar, trabalhar. Ela não gostava muito que eu trabalhava não, pai. Eu comecei a trabalhar com 12 de cobrança, era mensagem, 15 anos era garçom, 16 anos entrei no Senai. Depois eu trabalhei em contabilidade, depois eu trabalhei na usina. Você fez tudo, né, velho? Tudo na vida já. E aí virou youtuber. Tá cadência, engenharia, pô. Engenharia, vivi. Mas dá um conselho pro Beto aí, pra você que vê tudo de fora, você que acompanha a mansão. Você que acompanha o Beto, eu vejo lá sempre que você me manda print. O canal do Beto tá hypado. Mano, o conselho... Vem, cachorro. E esse cachorro é doido, velho? Eu não vou nem falar disso aí, eu não vou. Não é nada que você não. Porque ele te mordeu? Ele avançou em mim, velho. Só não mordeu porque eu vim pra trás. Olha lá, ele... Doidão, velho. Ô. É o Beto? Tá. Vai. Você quer que ele vá embora, quem quer? Olha lá, quer que sua mãe, quer que cida um bagulho pra faculdade. Sua mãe tá na faculdade? Hã? Agora não, mano. Vamos lá, vai ajudar sua mãe. Mas dá um conselho aqui pra ele antes. Ele tá aí, meu cachorro. Mano, o conselho, a primeira coisa é o seguinte, que você não pode gravar uma parada que você não gosta de gravar. Eu tenho certeza que o que eu gosto de gravar, eu gravo meus treinos, musculação, dieta e tal. Eu gosto de gravar. O Toguro gosta de gravar mansão, gosta de gravar a galera e tal. Tipo assim, você não pode fazer um negócio que você não tá gostando só pra dar hype, entendeu? Porque a galera vai dar hype, vai dar view, mas ninguém vai... Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? O pessoal não vai sentir a essência, você tem que tá feliz com aquilo que você tá fazendo, velho. Então, tipo assim, ser feliz no game, faz o game, velho. Cria live. Ser feliz fazendo os vídeos gostavam, fazendo lá, chegando os meninos, não sei o que. Parou com isso já? Como é que é? Então, continua com a mais fácil que você estiver gostando de fazer, cara. Quando eu tinha sua idade, eu não falei que eu trabalhava de garçom, né? 15 anos. Meu primeiro QC que eu jogava, eu jogava em Jornitologia. Eu comprei com o meu dinheiro de garçom, né? Não, mas eu não tinha dinheiro pra me dar pra falar, mano. Tipo, eu tô falando, na moral. Então, meu videogame, tudo foi errado, não. Nunca tive nada, tá ligado? Então, por isso que eu tô falando, velho. Aproveita, tá ligado? Sai da na curva, vou fechar. Segura ele, segura ele, segura ele. Vai fugir, vai fugir. Vai fugir esse cachorro, é muito doido, velho. Esse cachorro é louco. Esse cachorro é louco. Olha lá, ele. Não tem que chamar um padre, velho. É exortizante? É sério, não tem que chamar normal isso. Calma, dali a pouco ele avança todo mundo. Quero que tu me estenda com o rebanho na faculdade, que eu não sei. Olha lá, velho. Vai entrar. Tá fazendo com faculdade? Do quê? Serviços sociais. Aí, pai. Motivação. Pai, aplicativo. E aí, Tcholinha. Aí. Então é isso, rapaziada. Tamo junto. Pai, a casa é de vocês, viu? Tava procurando a coca, né, pai? Tem não, pai? A coca aqui é ouro, pai. Coquinha é. Entendeu? Mais 30 litros de coca zero. A coca ali é ouro, pai. Eu deixei esse vídeo privado. Mansão Guermes Entenda. Onde meu vizinho, ele explica que ele quer investir e tal. Só que deu algum problema lá familiar com ele. Não sei. É o certo. Eu sei que ele me acordou aí desesperado. Me batendo. Subiu no meu quarto e tacou uma bomba. Eu acordei. Ocultei o vídeo. Então, ó. Os próximos vídeos aí vai ter algo explicando sobre essa nova mansão. Sobre esse novo investimento aí. Até porque ele que vai ser meu sócio e tudo mais. Então tá rondando muita coisa, novidade no canal. Muita produção. Muito trabalho. Sabe? Não é algo ruim. Não é algo desonesto. É trabalho. Sabe? É novidade. É dedicação. É ter ideias. É empreendedorismo. Sempre isso eu prego no meu canal. No Telegram. Então, se você ainda não é inscrito no Telegram. Tá no link aí na descrição. No meu Telegram. Onde eu mando a real. Mando o que tá por trás do teu grupo de sucesso hoje, né? Então, deixa aquele like. Fideliza no comentário. Vamos bugar. Vamos fazer acontecer. É nóis, mano. Tamo junto.